Eu gostaria de saber se o DPVAT atende todas as vítimas ou só para quem é dono de carro, só para quem paga. O DPVAT, que é o mais conhecido pela população, ele atende a qualquer vítima de acidente de trânsito. Não importa se ela estava dentro ou fora do veículo, não importa se o veículo foi identificado ou colidiu ou atropelou e fugiu, evadiu-se do local. O que importa é que a vítima de acidente de trânsito tem direito a uma indenização, seja ela por causa da morte, por causa de invalidez permanente ou pela necessidade de despesas médicas suplementares.